Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, Star Wars-eiros dessa galáxia! Hoje temos novidade, tá? Nessa quarta-feira, aí, a Fantasy Flight Games fez mais uma live, uma live bem curtinha ali, uma live de 30 minutinhos pra apresentar a última nova mecânica da próxima coleção, Shadows of the Galaxy, que vai chegar lá em julho, acho que é final de junho, começo de julho, vai chegar essa nova coleção, e é o Smuggle. Eles já tinham feito uma live algumas semanas atrás falando sobre cartas novas, sobre a coleção nova, etc e tal, apresentaram as mecânicas, falaram que tinha uma mecânica nova, mas não disseram o que ela faria, né? Se você não viu, tem um vídeo aqui no canal analisando todas essas novidades, se eu não me engano, acho que o vídeo saiu semana passada ou retrasada, dá uma olhadinha, tá chegando no Star Wars agora, ou já tá jogando aí alucinadamente, igual a mim, mas gosta e quer consumir mais conteúdo, tem uma playlist de Star Wars aqui no canal, então, seja muito bem-vindo aí, bem-vindo se ainda não conhece o meu trabalho, se já conhece, se já tá em casa, né? Mas só lembrando aí que, gente, você que tá chegando no Star Wars agora, ou já faz parte, né, da comunidade do Star Wars, é muito importante o seu apoio, seu apoio aos projetos de produção de conteúdo, porque querendo ou não, o nosso trabalho aqui também é informar a comunidade, é, pô, é trazer novidades, é mostrar, eu pelo menos gosto muito de mostrar a comunidade em si, tem vários vídeos aqui no canal, então, que são vídeos de vlogs, né, mostrando os torneios, eventos, tem até vlog aqui lá na Galápagos, né, mostrando aí em primeira mão o Star Wars no Brasil, então, tudo que eu receber de convite, de novidade, sabe, de notícia, tudo que eu puder trazer pra vocês também, obviamente, minha visão, minha opinião sobre o jogo, vai ter aqui no canal, e o seu apoio é muito importante, como que você pode apoiar o meu projeto, se inscrevendo no canal, deixando um like e um comentário, é muito importante. Já é inscrito ou inscrita? Manda pra alguém, algum amigo, amiga, compartilha esse vídeo com a galera, pede pra galera se inscrever também, que, pô, sempre é muito, muito bem-vindo, beleza? Então, vamos lá, vamos falar sobre esse vídeo de ontem, né, essa livezinha de ontem, de 30 minutinhos, live curta, tinha só 3 designers lá, falando sobre as novas palavras-chaves, palavras-chaves barra mecânica, tá? E eles trouxeram algumas cartas novas pra exemplificar. Eles falaram novamente sobre Bounty, né, que a gente pode traduzir aí como Recompensa, né, que é uma nova mecânica da próxima coleção, vai ter várias cartas. E, gente, o Bounty é o seguinte, tem que lembrar que cartas que tem Bounty é sempre o oponente, né, que controla a carta com Bounty, que vai coletar Recompensa. Então, por exemplo, na última live eles mostraram muitas cartas que a gente coloca Bounty nas cartas dos oponentes pra gente, né, eliminar aquelas cartas e pegar a recompensa. Só que, dessa vez, eles trouxeram esse cartel Turncoat, carta aí, né, eu vou dizer amarela e branca, né, seria heroísmo e cunning, que é uma custo 1, 2, 3, né, e é um veículo, né, de Space, ou seja, aquele lugarzinho ali que normalmente não é onde ficam a maioria das unidades. Normalmente o Ground tem mais unidades e o Space tem menos, né, obviamente que dependendo do deck isso vai mudar, mas em regra, normalmente, não é nenhuma regra, né, mas normalmente, por padrão, a maioria dos decks hoje joga mais unidades de Ground do que de Space. E aí você começar o jogo com um custo 1, 2, 3, por exemplo, é muito forte, né, é uma unidade realmente muito forte, só que ela tem esse drawback. Então, o Bounty meio que é por sua conta e risco. Ela é uma unidade que vai colocar pressão desde o começo do jogo. Imagina você começa, né, o seu jogo com dois cartel Turncoat na mesa, né, no segundo turno você já vai estar podendo bater no mínimo 4 de dano na base do oponente. Se o oponente tá com uma base de 25 de vida, cara, você já tá, tipo, muito pra frente no jogo. Só que tem esse drawback, né, essa coisa, né, que vai te trazer um prejuízo, que é quando o oponente, né, derrotar ou capturar, capturar é mais uma mecânica nova, vou falar na próxima carta, essa carta aqui, ele vai coletar o Bounty. E qual que é o Bounty? Draw a card. Então o oponente vai comprar uma carta. Então jogar essa carta aqui é um risco alto, né, e eu gosto desse tipo de carta, que ela se propõe a ser uma carta muito forte, mas com alto risco também pra você, né, porque querendo ou não, você dar mais um recurso pro seu oponente é sempre uma coisa ali que, tipo, pode afetar o mais pra frente no jogo. Afinal de contas, card game, né, normalmente é sobre recursos, sobre quem consegue ter mais recursos e gerenciar melhor os seus recursos. Eu coloquei aqui um detalhe que eles falaram no vídeo, tá? Eu não sei, assim, eu ainda não joguei o Twin Suns, né, que seria o jogo, é... tipo um mesão, né, de Star Wars. Eu ainda não joguei. Tô bem curioso pra jogar, inclusive. Mas eu sei que tem uma galera já jogando, testando, etc e tal. No Twin Suns, se você, né, no Twin Suns tem uma coisa legal que é qualquer oponente pode derrotar a humanidade com Bounty. Então, por exemplo, se eu coloquei um Bounty na sua unidade e o outro oponente derrotou a sua unidade ou capturou ela, ele vai coletar o Bounty, não eu. Quem coleta é quem derrota, né, a unidade ou captura. Só que você pode ter alguma mecânica, algum tipo de mecânica que você mesmo sacrifica a sua unidade ou devolve, enfim, sei lá. Não sei se vai ter alguma coisa de... self-capture, não sei, né, de auto-capturar, não sei. Mas de auto-derrotar já existe. Por exemplo, o próprio Palpatine trabalha com você derrotar suas próprias unidades. Então, no Twin Suns... No X1, quando você derrota sua unidade, seu oponente vai coletar o Bounty independente. No Twin Suns, você vai escolher o seu oponente, já que você vai ter, sei lá, dois, três oponentes. E se você auto-destruir sua unidade, aí você tem que escolher um oponente pra ganhar essa vantagem, beleza? Passando pra frente aí, falando sobre Capture, né? A gente teve, semana passada, alguns exemplos de Capture. E aí, cara, eu tenho que trazer aqui pra vocês, né? Não sei se vocês têm aí essa referência, mas eu acho que Star Wars Unlimited bebeu muito da fonte ou foi muita coincidência, tá? Algumas mecânicas de Star Wars Unlimited e Legends of Runeterra, que é, na verdade, o card game digital da Riot Games baseado no mundo do League of Legends. Essa mecânica de captura, eu não sei exatamente se existe, por exemplo, muita gente veio me falar recentemente que o Star Wars Unlimited bebeu, né, da fonte, inclusive de card games e de jogos anteriores de Star Wars da própria Fantasy Flight Games. Só que eu não tenho essa experiência, não tenho essa referência de ter jogado esses jogos. A minha referência são outros jogos e aí eu consigo ver essa, né, às vezes o próprio Legends of Runeterra bebeu da fonte de outros jogos antes dele também pra poder trazer. Mas o que eu me lembro que é o que realmente me toca, porque eu joguei, enfim, é um jogo que eu tenho muito apreço, muito carinho, que é o Lore, tem essa mecânica de capturar. Então essa mecânica de capturar é uma mecânica muito bacana, né? Basicamente, quando uma carta captura a outra, a outra, ela sai de jogo e ela meio que fica exilada, tá? Vou botar exilada entre aspas aqui, nessa carta que capturou ela, tá? Até essa carta sair de jogo e a outra voltar pro jogo. E aí, gente, é importante que eles estão mostrando aqui pra gente que haverão formas de resgatar a unidade capturada sem necessariamente ter que destruir, né, a unidade que capturou ela. Por exemplo, Unexpected Escape, né? Enfim, Fuga Inesperada, Escapatória Inesperada, Enfim, Escapada, Enfim, você exaure uma unidade, né? Você exausta uma unidade e aí você pode resgatar uma carta que esteja capturada, né? Por aquela unidade. E o que eu achei legal aqui é que é carta capturada. Então, provavelmente, talvez, tá? Tô especulando aqui, você vai poder capturar outras cartas que não necessariamente sejam apenas unidades. Provavelmente. E aí, aqui eu coloquei, né? A unidade, ela fica fora de jogo, tá? Então, por exemplo, ela vai ativar habilidades como do Boba Fett, por exemplo, porque ela deixa o jogo, tá? Quando a unidade volta, a unidade capturada volta, ela volta virada, ela volta exaustada, exaurida, enfim, forma como você quiser falar. Ela volta virada. E, lembrando que quando ela volta, ela não ativa efeito de When Played, quando jogada, porque você não está jogando. Apesar dela estar fora do jogo e estar voltando para o jogo, você não ativa a habilidade When Played, beleza? Isso é muito importante. Passando para frente, finalmente, agora, descobrimos o que é o Smuggle. Smuggle, Smuggle, é... Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, eu acho que pode ser traduzido como Contrabando. e aí, cara, é uma coisa muito, muito, muito maneira. Por quê? O que é o Smuggler? O que é o Smuggle? Você tem a sua carta que você coloca ela como recurso e aí você pode depois jogá-la direto do seu recurso. Cara, isso é uma mecânica muito interessante porque ela traz um novo nível de complexidade para o jogo no sentido de você ter possibilidades, decisões a mais. Eu, honestamente, acho que essa habilidade, né, ela vai ser uma habilidade onde potencialmente, né, algumas cartas vão ser muito interessantes porque você não vai ter problema de jogá-las para recurso no começo do jogo. Então, problemas que você tem, por exemplo, de ter que decidir no começo do jogo se você joga aquele custo 7, aquela 1 wing lá, né, ali no começo do jogo. Sei lá, às vezes nem é na mão inicial, mas você comprou a wing ali no segundo, terceiro turno e você sabe que falta bastante. Tem outras coisas que você pode botar pressão no jogo, mas você sabe que se o jogo se estender a wing é muito boa. Ou então o próprio Dart Verde, né, que você sabe que, cara, ele é uma carta muito boa, mas se ele vem na tua mão inicial, você provavelmente vai colocar ele como recurso. Então, nesse sentido, o Smuggler ele traz essa recursão aí a mais de você poder, sem medo, jogar aquela carta para recurso e no futuro trazer. Mas eu acho que pode ser uma mecânica que, se eles tiverem bastante cuidado, que eu acho que vão ter, porque eu acho que você... Eu vou ser honesto, inclusive eu queria muito a visão e opinião de vocês sobre isso. Eu não acho que Smuggler deveria ser ou deva ser uma mecânica comum. O que eu quero dizer comum? Por exemplo, Sentinela, Ambush, são mecânicas que são básicas do jogo, comuns ao jogo. Eu acho que o Smuggler não deveria ser uma mecânica básica e comum, acho que ela deveria ser uma mecânica especial e usada quando realmente fosse necessário. Por que eu digo isso? Porque a gente pode acabar banalizando essa questão de jogar recurso como carta. E honestamente, uma das coisas que eu acho mais legais desse jogo é essa dificuldade da decisão entre qual carta você vai colocar como recurso. Por exemplo, pra quem vem do Magic como eu, não existe nada mais frustrante do que você precisar comprar mágicas e você compra o terreno. Terreno basicamente é a forma de você gerar recurso. Mas no mid, late game, no meio do jogo, no jogo mais arrastado, você não precisa muito mais de terreno, você precisa de mágicas. E o Star Wars, cara, ele se destaca muito por causa disso. Só que, no contraponto, existe essa questão estratégica de escolha, de começo de jogo, de meio de jogo, de você comprar cartas chaves do seu jogo, mas você não conseguir jogá-las e você precisar desenvolver seu jogo. Então, pra mim, isso é um aspecto muito especial, diferente e legal do jogo. Se você tiver o Smuggle como uma mecânica básica, onde, por exemplo, a gente tenha diversas alternativas, né, diversas cartas possíveis de jogar, você vai acabar deixando de lado várias outras cartas interessantes, mas que não tem Smuggle. Não sei se fez sentido, se fez sentido pra vocês e vocês concordam. Deixa nos comentários a sua visão. Se não fez sentido, enfim, deixa nos comentários aí porque eu gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre essa mecânica específica, beleza? Então, basicamente, é isso. Aí, por exemplo, a gente vai ter cartas como o Privateer Crew. Privateer Crew. É uma custo 2, 2,2. Não faz nada, tá? Tipo, é uma custo 2,2,2. Não acho que essa é uma carta que vai jogar, né, competitivo. Não acho realmente. Posso me surpreender? Posso. Mas não acho. O que que eu acho que essa carta, ela é fantástica? Flexibilidade pro limitado. Pra você que vai jogar o pré-release, você tem que estar de olho nesse tipo de carta. Pra você que vai jogar, que gosta de jogar draft, a gente tem que estar de olho nesse tipo de carta. E aí, eu acho a mecânica fantástica. Por quê? Se você paga 6, né, que tá aqui o custo de Smuggler, inclusive, eu nem falei, né, o Smuggler, basicamente, você coloca ela na mesa como recurso e mais pra frente, você pode pagar o custo dela e jogar ela a 2 recursos. Quando você joga uma carta assim, você pega a carta do topo do seu deck e coloca como recurso virado na mesa. Então, você basicamente não perdeu o recurso. Então, é muito bom, é muita vantagem. É muita vantagem, principalmente se você não tiver com boas jogadas naquele turno. Então, se você chega no turno 6 aqui, de um pré-release, você não tem cartas muito boas pra jogar, cara, você vai pagar 6, vai jogar uma carta 2-2 que quando entra, se ela for jogada usando Smuggler, Smuggle, eu vou falar Smuggler direto, você dá 3 experiências pra ela, 3 tokens de experiência. Então, ela vai entrar como uma 5-5. Mas aí, cara, aí é o que eu falo. Cara, uma custo 2-2-2 sem habilidade é uma carta ruim pra competitivo, na minha opinião. Uma custo 6-5-5 sem habilidade é uma carta ruim pra competitivo, na minha opinião. Então, é por isso que eu tô falando. Eu acredito que esse Smuggle deve ser utilizado pontualmente ou pra dar flexibilidade pra cartas, pro limitado, pro pré-release, pro draft, como o caso do Privateer Crew, que eu achei ótimo, ou pra você colocar algumas cartas pontuais em metagame, tá? Em metagame. Agora, se você for espalhar isso pra muitas outras cartas, talvez isso não fique tão legal. A gente não vai ter só unidades com Smuggle, tá? O Timely Intervention foi outra carta que eles apresentaram. É um evento de custo 1 e ele pode ser jogado por 2 de custo só. É um custo bem baixinho do recurso. Então, você vai... A habilidade é... Você joga uma unidade da sua mão e dá ambush. Essa carta, pra mim, até agora, das que foram apresentadas, é a melhor. A gente sabe o quão forte é o ambush no jogo. Muitas cartas que estão no metagame são cartas de ambush, né? Vide aí o Dart Verde, a carta mais car... Mais carta. A carta mais carta do Star Wars é o Dart Verde, né? A carta mais cara. E você tem aí a base mais cara do jogo que é o Energy Conversion Lab que também dá ambush. Então, ambush é uma mecânica relevante, importante no jogo pra caramba. E você tem uma carta que você pode, por 1 de custo, conjurar ela, né? Jogar ela. Ou você pode, no começo do jogo, simplesmente botar como recurso. Essa, pra mim, é a melhor carta. Justamente porque eu vejo ela jogando em alguns possíveis decks, tá? Principalmente no Boba Fett verde. É isso. Então, você vai pagar 2 e aí você vai jogar ela e aí você joga uma carta da sua mão pagando o custo, obviamente, e com ambush. Basicamente isso, tá? E aí a gente vem aqui pra última. E aí, essa aqui foi bem legal porque eles apresentaram ela por último, né? É um upgrade, né? Hot Shot DL44 Blaster é um blasterzinho que dá mais 2 mais 0 e você anexa ao não veículo. Cara, custo 1 dá mais 2 mais 0. Upgrade. Não acho nada demais. Só que teremos na próxima coleção mecânicas de jogar com upgrade. Sinergias boas de jogar com upgrade. Então, isso aí já significa que essa carta pode ter um destaque na coleção. Só que o Smuggle dela é muito legal porque ela tem um aspecto diferente da carta. E aí foi legal eles mostrarem pra também apresentar essa questão que é você pode ter no Smuggle um aspecto diferente da carta e aí se você não tiver esse aspecto no seu deck, né? Se a base do seu deck você tá jogando de Leia, né? E aí Leia sem, obviamente sem Cunning. Pra você jogar essa carta você teria que pagar 5. Quando você joga ela usando Smuggle, tá? Você ataca com a unidade que você anexou. Então assim, você pagar 1 e dar mais 2 mais 0 é ok. Você pagar 3 jogar uma carta do seu recurso que você botou ali no comecinho, né? Pra poder desenvolver melhor o seu jogo. E a carta já ganha 1 mais 2 mais 0 e ataca ela é muito forte. Mas aí, novamente você vai precisar estar com um deck que é Aggression e Cunning vermelho e amarelo. Tem que ser um deck vermelho e amarelo pra você pagar só 1, tá? De upgrade na mágica normal ou 3 no custo de Smuggle. Ah, Thiago eu posso utilizar essa carta num deck vermelho sem usar o Smuggle amarelo? Pode sem problema você não precisa ter você pode pagar só 1 você não vai precisar pagar 3 pra jogar o hotspot normal da sua mão, tá? Só paga 1 porque o custo é 1 e ele tem 1 de Aggression só, beleza? Agora, se por acaso você quiser jogar ela como Smuggler se você não tiver o Cunning você vai ter que pagar 5 Basicamente é isso gás essas foram as cartas reveladas hoje eu gostei bastante porque, novamente acho que a grande novidade aqui é o que eles trazem de evolução do jogo de possibilidades de estratégia diferente e eu gosto muito disso o jogo tá indo só pra sua segunda coleção segundo set apenas então vocês podem ter certeza que, cara nesse primeiro pelo menos um ano de jogo a gente vai ter muita mecânica nova muita mecânica diferente muita coisa chegando no jogo pra deixar o jogo bem diferentão e agregar muito eu curti muito as 3 mecânicas eu acho que o Bounty e o Smuggle vão ser mecânicas pontuais de coleção eles não vão ser eu acho, tá? tô chutando aqui eu acho que eles vão ser mecânicas pontuais de algumas coleções não serão mecânicas Evergreen básicas de toda coleção e eu acho que o Capturar vai ser uma mecânica Evergreen até porque não é uma mecânica com uma Keyword Keyword que a gente chama justamente essa palavra-chave Smuggle ou Ambush ou, enfim Capturar é mais uma mecânica é mais uma habilidade mais uma enfim é algo que as cartas fazem não sei se vocês concordam comigo gostaria de saber a visão de vocês o que vocês acharam dessa cartinha dessas cartinhas dessas mecânicas estão na expectativa pra próxima coleção como é que tá a necessidade de vocês deixa nos comentários não esquece do likezinho não esquece de se inscrever no canal muito importante pro meu trabalho e eu vejo vocês num próximo vídeo de Star Wars Unlimited beijo no coração e até a próxima valeu tchau tchau